Civic e A45 Olha as ideias do chat, mano Não dá, é muito rápido o chat dele Acho que vem uns... Vai vir uma A45 e uma M5 M5 e A45 Puta, que pariu, que música é essa, velho? Como que isso tá sobra, mano? Abre, meu Deus Filho da sorte Ai, caralho Ai, caralho Não posso mandar mensagem Em um minuto Ai, é foda Ai, sete baradeiras, não dá nem pra comentar lá Ao som de melody Acompanha aí Como que se pega o drop mais pica da cidade A45, galera Assalto perigoso Sem defesa Foi golpe Ai, meu Deus Fez um forto Baby Em meu coração Tu roubou Amor Linha Carga e branco Mas depois eu tô Nossa Caralho 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 Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Isso é pra todo mundo que falou Que tem que abrir rápido Tem que abrir rápido Tem que abrir rápido Família Tem que abrir rápido Tem que abrir rápido Caralho Tem que abrir rápido Tem que abrir rápido Não Caralho Olha o carro que eu ganhei Caralho Melody Obrigado Melody Melody Pra caralho Cara Mano Irmão Esse carro Não sei nem quanto vale Esse carro Irmão Esse carro vale muito dinheiro Tipo esse carro aí Caralho Já saiu as duas Saiu as duas Do caralho Falei que não tinha saído Falei que não tinha saído Mano